O HALO DO SONISMO Helldivers, HALO Mano, eu não posso acreditar que realmente vamos nos tornar Helldivers. Boa sorte lá. Eu te vejo nas fronteiras. Você está em seu próprio para mim, recrute. O game já crachou? Como assim o game crachou? Pô, joguei R$200 no bicho, cara. Nossa, o jogo fechou ele por culpa do PC porco e daí ele já disse que gastou. Nossa senhora. Pai, esses é os piores, né, cara? PC Master Race é os que menos jogam videogame, né, cara? Até porque PC não é videogame. E aqui, ó, problema de AMD mesmo. Tem drive novo da AMD? É. Aí não tem não, ó. E aí? Aí o game crachou mesmo. Ele chegou a entrar no jogo. Em alguns momentos você se torna necessário nessa plataforma. Tamo junto, cara. Eu já diria que em todos os momentos. É humildemente falando. Democracia. Ih, democracia. Seu grande problema é que insiste em jogar em PC. Larga aí. Volte para o console que é esse lugar. Seu patriota de baixa qualidade. Máquina de ódio. Parece familiar? Essa decisão da sua vida. Prova para você mesmo que você tem a força e a coragem de ser livre. Tchau. Ei, eu não tenho essa porra não. Os jogadores. Sejam parte da força de paz em paz. Já tá alta. O jogo tá muito alto. É um exótico novo. É esse cara aí, né? Toda vez que eu vou acelerar o vídeo dele não pode, mano. Eu nunca entendi isso aí. É estranho, né? Não sei por que, parece um bloqueio. Não. Não adianta, travou tudo. Botamos aqui e reduzimos. É, tem que pegar o Enes gritando. O servidor tá limitado a 450 mil jogadores. Ah, não tem isso tudo. Esse jogo não teve nem isso tudo de venda. Saiu o driver? Tem driver beta da AMD? Ah, é driver secreto da AMD, galera. Chora, mas aceita. É todo lugar que você consegue não, hein? Acho que esse jogo não vale com esse sismo envolvido. Ah, não fala não. Eu sei que não vale, mas o pessoal tá falando... Aceita que dói mesmo. Não, que é maneiro pra caralho. Os caras disseram que tão jogando direto lá. Ah, muito bom esse game. Só quero ver essa porra. Olha o Davi e o Belo. Sabia que o nome do irmão, meio irmão do Conde Drácula era Davi e o Belo? A análise do Beck Seduca me deu dor de cabeça. Ah, não, era Radu o Belo. Eu acho que era Radu. Era Radu ou o Davi? Ah, é Radu o Belo. Falei merda, galera. Vamos abrir o game. Ciro Gomes enviou, meu estimado companheiro Rodrigo Baltar. A fala de Lula só mostra o quanto o país afundou depois dessa polarização toda. Meu Ceará, toda criança de até 4 anos de idade já sabe cálculo 2. Deixa eu entender. Deixa eu entender. O vídeo do cara, que é dele, no canal dele, né? O vídeo do cara é mostrando as situações que ele tem e o que os caras comentam e tal, né? Não sei se é pra falar. Entendi. Vai melhorar um pouco também. Nando Servo das Trevas enviou. Bem feito. Não consegui jogar. Isso tudo é efeito da maldição que pus em você, seu desgraçado vagabundo, gado imundo. Quando Deus volta, você vai ser o primeiro a ir pra profundezas do inferno. Baltar, preste atenção. A solução para nosso Brasil está em um pendrive de 57 terabytes e 12 teraflops de desempenho. É o nosso momento de tirar o janjão do poder. 526 terabytes de encryption. Ô, Leandro Mesomo. Final Fantasy VII Remake é difícil igual Souls-like. Quem é que te falou que Souls-like é difícil? Quem? Se eu jogar o remake no normal, é um jogo de boa. Agora, no hard, não tem um jogo Souls que é mais difícil. Não tem. Ih, entrou, entrou, galera. Nossa, mano. Ministério da Defesa do Flávio Dino, hein? Diretório de Prontidão da Helldivers. Aí, tá bonito o jogo, hein? Por favor, enviou. Baltar, vamos fazer a revolução comunista na Twitch. Se o streamer tudo produz, a ele tudo pertence. Concordo também, Lulão. Vamos ver, hein? Esse aqui que é o tutorial? Você está em seu próprio para mim, Recruit. Você está tentando encontrar seu caminho para a frente. Meu Deus do céu. O cara está voando, cara. O jogador de PC assim, ele entra, faz o benchmarkzinho dele e dá mais, Joga. Segura o botão para correr igual o Mago da Água. Eu não entendi qual é a sátira de segurar o chips para correr todo o jogo inteiro. Pressionei C para agachar. E aí, filho? Pressionei C para agachar. Segura C, segura aí, aqui. Segurando, segurando C, cara. Porra! Meu Deus do céu. Olha o jumento. Tá, beleza. Ele não passa do mesmo jeito. Que isso, cara? Aperta CTRL. Entra Discord e... Manda o código de amizade. Não, calma aí. É só isso aí. É só para mostrar que ele tem doação. Que isso, cara? Peguei o controle. Vamos lá. Bola para se agachar. Pressiona para se agachar. Re-inicia. Cara, eu acho que eu não posso pedir reembolso porque eu comprei pela Nudel. Eu posso. Cara, como é que as pessoas estão... É... Como é que as pessoas estão elogiando isso, cara? Olha aquilo ali, cara. Essa é a decadência de um patriota que perde sua consciência. Esse é o tipo de vídeo que não deveria estar no canal dele. De algum fã, alguma coisa assim. Esse é o tipo de vídeo que alguém faz de outra pessoa. Pegar aquelas caretas ali. Então, deu para ver que ele faz isso de propósito para gerar esse tipo de conteúdo forçado. Sabe? Ele faz proposital isso. Essas caretas. Agora que eu fui entender. Ele faz essas caretas. Para depois ele mesmo editar e colocar. Olha como ele é mongo, né? Olha como ele é mongão. Olha como ele é burro. Olha como ele fala sonolento. Fala com preguiça. Olha como ele é mongão, tongão, né? Aí dá-lhe as doações ali com voz de político ainda. Daí vira assim. O vídeo mais parece uma crítica de política do que qualquer outra coisa. E vai para o pescismo. Um idoso com extrema saúde em joguinhos da branquitude. Baltar, tu é burro assim mesmo? Ou tá de sacanagem? Esse aqui é o jogo do Alan Zog e seus amigos, né? Vamos lá. Mensagem da terra. Instruções. Autônomos. Não vou ler. Cheio de porra na tela. Não entendo nada. Sistema do sol. Ignora tudo. Super terra. Para jogar videogame tem que entender. No mínimo saber ler, né? Mas eu não faço para ir no game, no jogo. Muda a qualidade do espaço. O jogo está com tudo no máximo, cara. Como assim muda a qualidade do espaço? Ah, tá. Tá errado aqui. Qualidade do espaço. Meu Deus. Essa porra está assim. Suavização. Nossa, que vida de merda para o PC, hein? É, se promovendo a si mesmo. O negócio é ser tipo assim de fã. Cara, como é que eu faço para entrar aqui? Ordem. Ele elimina os bichos. É, ele não tem carisma, daí ele força essas edições. Tá, como é que eu faço para entrar aqui na fase? Pô, ignorar? Não tinha um botão melhor, não? Não era melhor botar aceitar, continuar, ignorar? Porra, cara. O que eu preciso fazer? Preciso sair aqui, ó. Depois um cara desses reclama que o canal não cresce, isso e aquilo. Mas é que é ruim. Mas é que é ruim. Infelizmente, o canal é ruim, entendeu? O cara não tem carisma, não tem graça ver o cara jogar. Depois reclama que não cresce. Tudo bom, bota. Como é que eu faço para ir para o jogo, cara? Tem que botar coisa ali. Aperta o espaço. O espaço funciona, mas o botão que está mandando apertar aqui no controle não funciona. Aí eu volto para o teclado e a porta do boneco não se abaixa. Pois é, PC é uma merda, né? Meu Deus. PC é um lixão mesmo. Meu Deus. Cadê minha arma, cara? Ah, tem que recarregar. Deixa eu tirar só uma dúvida. O jogo não está fazendo 60 quadros. Vai morrer. Nossa. Já joga com o benchmark ativado, ó. Ele é um nadante da ninhada. Que vida de merda ficar atirando dos negócios. E, ah, não. Mas não chegou a 60. Cara, que bicho é esse? O bicho não... Meu Deus do céu. Olha o rostão. Morreu rapidinho. O bicho não tem nem textura, cara. É, Gustavo. Não está vindo para jogar. Que absurdo. Ele pula esse boneco? Eu, atualmente, que cara, bata com PC super, super bom, cara. Parece Master Race mesmo. Top para caralho. Mas é uma plataforma de merda. Vive dando problema. Enfim, no rabo. Só uso como plataforma, como ferramenta. Ou plataforma bem lixo. Plataforma de bosta. Não, é inacreditável que os caras façam um jogo que mostre ali, olha, a democracia. Vire um Helldiver. Beleza, virei Helldiver agora. Que cara bem burro. Veja os planetas... É sátira. E o que as pessoas estão fazendo? Pombando. É sátira. Cara burro. Meu Deus do céu. O cara quer zoar e a piada é ele. A minha arma... Ah, last reload. Aí depois que eu fazia tudo de reload... O problema é meu. Os caras me mandam aqui pro enxame de bicho sem nenhuma arma. Nossa, que cara engraçadíssimo, Gustavo. O enxame de drones. Muito engraçado. Já acabou também. Porra. Nossa senhora. Nossa, o cara não sabe tocar uma granada, mano. É porque... Cara, eu não me engano. Não existe causa, motivo, razão ou circunstância pra se jogar uma coisa dessa, cara. E agora? Eu não posso nem pedir o reembolso dessa desgraça. Quer ver? Já peidou? Não tem problemas. Desejo remover essa praga permanentemente. Não tem problema técnico de jogabilidade. O jogo é ruim. Não roda bem. Desejo solicitar o reembolso. Ativações de códigos todos não podem ser reembolsadas. Oh, como ele é engraçado. Eu não comprei no bicho, cara. Por que eu não comprei na Steam? Porque eu quis economizar 30 pratos. Não me liguei. Não lembrava que... Deixa eu ver na nuvem. Se eu posso pedir o reembolso. É assim... O PCista é assim, ó. O PCista é assim. Gasta caro... Lembra que eu disse pra vocês? Gasta caro numa merda numa plataforma dessa? Aí vive chorando por 30 pila. Por causa de 30 pila. Não comprou na Steam. Mas não é o fodão da parada aí. O PC mas é esse? Ouro enviou. Você pulou o tutorial, seu animal. E o Bolsonaro fez tudo que o PT quer, senão o PT volta. E colocou o Aras na PGR. Seu gado imundo, você gosta de pachoca. Bija na minha voca, Bipo. Joguinho de sonistinha patético de lacrador? Essa desgraça que esta acontecendo com os games bem feitos ter comprado seu bosta vagabundo filho da... Mas eu fiz questão de platina no PS5. Companheiro Baltazar, essa game é uma vergonha pro sonismo. Não tem cabimento um negócio desse, cade o amor. É só morte, morte e personagem. É em bolso. Hahaha, se ferrou sonista, otário. Que que? Agora hein, é isso que dá ficar cancelando os outros. Agora você paga as consequências dos seus atos. Falei pra você não gastar grana com os joguinhos. Vai dormir no sofá hoje. Caraca, apareceu ela, maluco. Tá aparecendo geral? Tá. Pô, não sabia não, cara. Não tava vendo não. Caraca. Vamos lá. Tiff's Gear, hahaha, é com isso. Sonista aceita qualquer merda mesmo. Intancável, só é ruim quando é pro Xbox. Olha que jogo horroroso, nossa senhora, patético. Tal desesperado sem jogo. 200 reais por um jogo merda desses. É só no cut, papapá, é só no cut. Cara, eu não acredito, cara, que eu joguei 200 reais no lixo. Pô, vai vir o Final Fantasy aí, eu vou ter que comprar o Final Fantasy. Porra, sacanagem, cara. Meu Deus, pô. Vou mandar um e-mail aqui pra nuvem. Tá vendo? Vocês ficam falando que a porra do jogo é bom, eu acredito em vocês. Eu tô aqui. Olá, amigo. Olá, amigo. Me chamo Rodrigo Daltar. Veio Helldivers 2. Baseando-me na... Acho que é isso aí, Casinho. Tudo... Acho que tudo dele, ele... Ele... De renome. Porém... Essa game... Não... É, agora tudo ele quer fazer política e tal. Quer ser o... Até as doação. Ai, que fazer ridícula, cara. Vida patética. Acho que foram pagos... Para falar bem do game. Ooooooooh! Se tivesse comprado no Boia Passos, isso não teria acontecido. É ou não é? É! Ai, meu Deus. Porém, esse game não é nada do que eles falaram. Acho que foram pagos para falar bem do game. Meu pedere. Ele mandou esse e-mail. Eu queria reembolsar... Sim. Esse jogo. Por favor. Me devolvam... Minhas... 175 pratas. Estou... Profundamente triste. Pois comprei... Um game na nuvem. Poderia... E se fosse... Ai, cara. Meu Deus do céu. Mas... Eu não posso. Ah, vou botar aqui. Neste momento estou em live com mais de 500 pessoas. Estou em live com mais de 500 assistentes. Não dá. Eu não posso ver o vídeo do cara mais rápido. Eu não sei porque isso aí, cara. É só dele que acontece isso. Assistindo que vocês não vão me reembolsar desta bomba. Vou botar aqui, ó. Todo mundo põe ali. Reembolsa, reembolsa. Beleza que eu vou dar um print. Escrevam aí. Reembolsa, reembolsa. Ai, que vergonha. Olha o tamanho que o cara faz. Essa linda print. Acho que você vai adiantar alguma coisa. Pô, por que esses caras fazem isso? Isso é... Vim do futuro para dizer o quanto o VC era burro acreditando nos subs maldosos. Ainda bem que evoluí e não gasto mais com esse tipo de coisa. VC ainda tem muito a aprender. Pois é, eu tenho medo, cara. Nossa, o canal parece de criança. Esse velho macabundo sempre para antes da hora. Parece até que tem ejaculação precoce. Aí depois de um ano... Canal de criancinha, mano. Boa, não. Olha só, olha só. Galera, o jogo não funciona, cara. Caraca, vocês viram? O jogo travou no tutorial. O jogo é horrível. O boneco flutua. O boneco não tem sombra. Pô, como é que vocês conseguem jogar isso, cara? E volta o cão arrependido. Com suas orelhas tão fartas. Com seu osso ruído. E com o rabo entre as patas. Esse cretos aí tá muito bom, né? Cara, olha. É inacreditável que as pessoas estejam gostando desse jogo, cara. Pois é, tudo isso vai economizar 30 prata. Por que eu sou tão idiota assim, cara? Vai economizar 30 e perdi 200. Fala, mago. Mago dos games, enviou. Ó, ó. Esse jogo é muito maneiro, hein? Você que não sabe aproveitar o gênero. O jogo é maneirão, hein? Ó, ó. Dibibimitou, enviou. Baltar, olha só que irado, maneiraço. Você já tá fazendo sucesso no Twitter. Pesquisa o Linoano. Arroba Linoano? Que isso? Ele tá jogando a granada que não explode com impacto. Nem sabe que isso existe no jogo. E ela tá quicando. Abre o jogo, não sabe jogar, não aprende a jogar e dropa. Cadê? Lembre-se, nenhum jogo é pra todo mundo. Mas se for dar uma chance, realmente dê uma chance. Linoano. Grande Linoano. Baltar do plano Hell Drive foi muito bom. Pelo menos ele conseguiu jogar. Ah, last reload. Aí depois que eu fazia tudo de reload, o problema é meu. Os caras me mandam aqui pro enxame de bicho, sem nenhuma arma. O cara é uma piano. Do enxame de drones. Já acabou também. Porra. Nossa senhora. Pô, o cara falou assim, tá jogando a granada que não explode. Mas ele falou, throwing grenade. Ele falou que é uma granada, porra. Olha. Não, não, não. Não tem porquê. Tem porquê. Não, o vídeo não acaba. Doutor, eu não me engano. Meu coração é exploding.